Oi, gente! E vocês me pediram muito pra eu fazer esse vídeo, que é respondendo umas perguntas de vocês. Vocês estão muito curiosas pra saber da minha vida. Então eu coloquei uma foto lá no meu Instagram, inclusive quem não me segue, já segue lá, pedindo pra vocês perguntarem o que vocês queriam saber. Então vocês deixaram várias perguntas, eu selecionei algumas. Mas antes de eu começar a responder, já me sigam no Instagram, que é até hoje o sorteio daquele kit de maquiagem mara. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Gente, é realmente coisa boa, coisa que eu gosto. Então eu vou deixar o link direto pro sorteio aqui embaixo nos comentários. Aí vocês clicam e participem, podem comentar quantas vezes quiser. Então, gente, assim, ó, corre, porque até hoje a tarde eu vou tentar fazer o sorteio. Então corram! Quem tá sempre aqui e não é inscrito ainda ou chegou de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E também não se esqueçam de curtir o vídeo, que daí assim eu posso trazer mais vezes, que eu acho que eu só fiz um vídeo, assim, de Julia Responde. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vezes. Vamos começar com umas perguntas básicas. A Clarice, underline, FRTS, perguntou. Pra você, o YouTube é apenas um hobby, eu pretendo seguir com isso pro futuro. Hoje o YouTube, ele é um hobby e também trabalho pra mim. Então, com certeza, eu quero levar pra vida. Eu amo isso, eu amo editar vídeo, eu amo gravar vídeo. Então, se Deus quiser, eu vou continuar aqui pra sempre e pra sempre. A Letícia V. Silva perguntou quais são os itens de maquiagem que eu mais gosto. E pedi pra eu mandar um beijo, um beijo, Lê. E eu vou escolher só dois itens de maquiagem que eu tô realmente viciada. Quem me conhece, quem vê todos os vídeos, deixa aqui nos comentários. Antes de eu falar, porque eu quero saber se vocês realmente me conhecem. Com certeza, iluminador, que eu dou uma exagerada legal. E gloss. Eu acho que nos últimos vídeos, eu só tenho colocado gloss. Ou eu coloco um batom e gloss em cima. Então, assim, ó. Onde eu vou, tem iluminador e tem gloss. Não importa o lugar. A Esther Villela perguntou se, antes de eu ser youtuber, o que eu pensava em fazer da vida, se só faculdade. Ou o YouTube já tava na minha mente. E um beijo, Esther. Na verdade, eu comecei o YouTube, porque eu tinha o Instagram pra divulgar meu trabalho como maquiadora. Então, antes de eu pensar em ser youtuber, eu queria ser maquiadora e criar meu ateliê. E, tipo, dar curso de automaquiagem. Nunca pensei em dar curso profissional. Mas, dar curso de automaquiagem. Mas, hoje, assim, vocês sabem, eu não sou mais maquiadora. Não tô mais maquiando. Então, completamente mudou o rumo da minha vida. Então, não sei o que serei. A Fer andela Inisa perguntou como que é a minha faculdade de administração e por que que eu escolhi essa área. E eu acho que eu já falei disso no meu vídeo de 50 fatos ou no primeiro vídeo que eu fiz Julia Responde. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer odonto. E eu não sei por que que eu queria essa profissão. Porque hoje eu vejo, assim, quem faz. Não tem nada a ver comigo. Tipo, não. Eu tentei dois anos entrar na faculdade de odonto e não consegui. Aí, eu resolvi fazer arquitetura. Só que daí não tinha mais vaga. E eu pensei também em fazer design, mas também não deu. E eu não lembro o porquê. Aí, eu resolvi fazer um vestibular pra tentar alguma coisa que já fazia seis meses que eu tava em casa fazendo nada. E eu pensei em administração porque, realmente, quem não sabe o que fazer vai fazer ou administração ou direito. Então, assim, não é porque eu amava a área. Mas hoje eu gosto. Eu não amo a minha faculdade. Tipo, assim, meu Deus do céu. Amo muito. Amo ir pra aula. Não, mas eu não amo nem odeio. Mas eu gosto e me abre muitas portas, assim, pro que eu quiser no futuro, que eu ainda não sei. Então, eu gosto bastante. Vocês sempre me perguntam da minha faculdade. Mas eu não tenho muito o que falar. É mais isso mesmo. A Camila C. Freitas perguntou Qual que é a sensação quando o fã te vê na rua? O que que os youtubers sentem? Eu acho que na rua, assim, eu tá passando luz do dia nunca aconteceu. Mas aconteceu na Beauty Fair que eu me surpreendi muito. A quantidade de gente que me reconheceu lá e quis falar comigo. E agora tem acontecido muito quando eu saio, assim, à noite. As pessoas que já estão um pouco bêbadas, elas vêm falar comigo. Eu acho muito engraçado. E quem tá comigo também acha muito engraçado. É bem legal. Então, não tenham vergonha de falar comigo porque eu adoro. Eu sou bem exagerada, bem escandalosa. Então, falem comigo. E a sensação é saber que realmente tem pessoas atrás de uma câmera que eu não tô falando pro nada. E tem gente que gosta da minha personalidade. E a frase que eu mais escuto quando alguém vem falar comigo é quando todas as minhas unhas estão pintadas. E também sobre o Thor. Então, eu amo muito. Sério, eu amo demais. A Itzbea perguntou como que eu fazia pra divulgar o meu canal no início. Inclusive, eu falei disso ontem no meu Stories que é como não se divulgar. Gente, pelo amor de Deus. Não comentem nos vídeos alheios. Oi, vem visitar meu canal. Eu tenho um canal também. Quando eu vejo isso, o meu olho nem lê mais. Ele simplesmente passa. Então, o meu jeito de divulgar era, obviamente, postando no Instagram, postando no Facebook. Mas o que mais deu certo, inclusive, foi uma dica de uma seguidora que eu não lembro. Gente, eu não tinha nem mil inscritos quando essa menina me disse isso. que era pra eu comentar coisas legais nos vídeos das famosas. Então, eu ia lá no canal da Nina Secrets. Obviamente, eu vi o vídeo inteiro e comentava alguma coisa legal pras pessoas que iam ler os comentários, curtissem meu comentário e ele ficasse em destaque. Então, quanto mais em destaque teu comentário, ele fica lá em cima. Mais gente vê teu comentário e vai querer entrar no teu canal. Outra dica legal que eu também não percebi e foi essa mesma seguidora que me deu é pra eu usar uma foto de perfil bem chamativa. Eu lembro que a minha primeira foto era de uma maquiagem minha. Tipo, nada chamativa. Era só meu olho, minha boca. Então, isso nem parece que tu é um youtuber. Então, quando eu mudei pra uma foto minha mesmo, uma foto mais Tumblr, eu senti que eu ganhei muito mais inscritos com isso. Então, eu acho que essa é a dica mais valiosa de todas. Façam isso. Mas, assim, comentários relevantes, comentários legais. Não, tipo, amei o vídeo, sabe? Isso aí todo mundo faz. A Milena Brum fez várias perguntas, mas a que eu vou responder é se eu parei de retocar as luzes. E várias de vocês estão perguntando isso porque meu cabelo tá mais escuro, se eu tô, inclusive, pintando meu cabelo. E não, gente, meu cabelo, ele é muito comprido. Ele é muito comprido e ele cresce muito rápido. Então, quando eu faço as minhas luzes, eu não sei nem se é as luzes, quando eu clareio meu cabelo, eu não costumo chegar na raiz, eu nunca chego na raiz pra não precisar ficar retocando. Mas, como ele cresce muito rápido, a minha raiz morena vai crescendo junto e é por isso que eu tô deixando de ser loira, mas meu cabelo ainda tá bem claro. E vocês também perguntam quantas vezes no ano eu clarei meu cabelo. E nesse último eu fiz duas vezes, mas eu senti que estragou meu cabelo, então eu vou fazer de um em um ano. Eu espero que eu consiga me segurar e fazer só em maio do ano que vem. Então, eu acho que eu vou ficar mais com esse ombret não tão loira em cima. Vou esperar meu cabelo crescer e ano que vem eu fazer de novo, porque, assim, eu me sinto muito estranha morena, toda morena. E a Manu Ferreira perguntou se mesmo eu faltando bastante aula se eu vou bem. Eu acabo sempre comentando meus stories que eu quero matar aula, que eu matei aula, mas, assim, eu mato a quantidade de aula que eu posso. Eu não extrapolo, eu nunca rodei, nunca rodei por falta nem por nota, então tá tudo certo. É só que realmente tem umas aulas que não fazem diferença nenhuma na minha vida. O professor fica falando de nada com nada, então eu prefiro não ir na aula e ficar, sei lá, editando vídeo, estudando aqui em casa, do que ir até a faculdade pra ficar lá só pra ganhar presença. Então, gente, eu termino o semestre com as minhas faltas, assim, no máximo, mas eu não extrapolo, então tá tudo certo. Vocês sempre brilham comigo quando eu falto aula, eu acho isso muito fofo, mas, assim, eu realmente, eu tomo cuidado, eu não tô faltando a mais nem nada, então é isso. A Lê Moraes e outras milhões de pessoas perguntaram por que que eu parei de maquiar. Eu soltei isso num vídeo aleatório, eu não pensei que vocês iam ter tanta curiosidade, e eu até falei lá no meu Instagram que eu ia fazer um vídeo próprio pra isso, mas não precisa porque não tem motivo, tipo, não aconteceu nada demais. Eu simplesmente parei de amar aquilo, então eu tava sentindo que eu tava maquiando mais pelo dinheiro e não mais porque eu gostava, então eu parei de agendar maquiagem. Quando eu comecei, eu realmente amava maquiar, eu amava ficar, tipo, passar o meu sábado inteiro maquiando. Hoje não mais, não me dá prazer nenhum, mas não aconteceu nada demais, é só porque eu não quero fazer uma coisa só pensando no dinheiro e ser forçada a isso, mas eu ainda amo maquiagem, amo fazer maquiagem em mim, mas nos outros já, já não gosto mais tanto. E a outra pergunta da Lê que vocês estão fazendo muito, muito, muito e eu não tinha falado antes porque é meio estranho, mas sim, eu não tô mais namorando, a gente terminou. Não quero ficar falando muito disso porque eu acho que não tem necessidade. Quem vê algum comentário desse pode responder por mim porque eu não quero ficar muito falando, então é isso, por isso que vocês estão vendo eu saindo feito uma louca, é por isso, gente, já faz uns dois meses, mas está tudo certo. A Gabi Poltronieri perguntou por que eu não tô postando vídeos com tanta frequência quanto antes e, gente, é por causa disso porque eu tô saindo mais. Quando a gente termina um namoro de muito tempo, eu meio que mudei, eu sou outra pessoa, eu quero sair mais, mas também com a faculdade tá me atolando, eu tô tendo muito trabalho e eu deixo tudo pra cima da hora. Então, quando eu fiz overdose de Júlia, fiz vários vídeos na semana, eu estava deixando os trabalhos de lado, deixando a faculdade de lado, mas chegou a hora, eu tenho sei lá quantos trabalhos pra entregar semana que vem e eu não fiz nenhum. Então, é por isso que eu não tô conseguindo postar direitinho, sério, mil desculpas, por isso, mas eu espero que quando essas duas semanas de trabalho e prova passar eu consiga voltar normal. Então, não me abandonem, pelo amor de Deus. Mas, com isso, eu acho que eu vou ter que reduzir a quantidade de vídeos, que era três vezes por semana pra duas, porque eu não quero ficar, tipo, às vezes, conseguir colocar três, às vezes, não e ter que ficar falando ah, eu não consegui postar porque eu acho isso muito chato, mas eu vou avisar vocês lá no Instagram. Então, me sigam lá, gente. E essas foram as perguntas, eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a pergunta de vocês pra eu gravar um próximo Júlia Responde. E é isso, gente. Eu espero que a gente tenha logo vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e também me seguir lá no Instagram pra gente sempre ficar juntas. E eu acho que é isso. Agora eu tenho que sair e eu tenho que ir pra aula. Um beijo e até o próximo vídeo.